Uma árvore bem cuidada também cuida da gente. Faz sombra para quem precisa descansar, fornece o fruto e empresta seus galhos para as crianças. Mas para ela crescer forte, a gente precisa regar e podar. Com o Estado não é diferente. Saiba mais em reforma.rs.gov.br Reforma RS não é contra ninguém, é a favor de todos. Obrigado.